Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021 e nós estamos começando mais uma edição aqui do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Na pauta de hoje nós vamos falar sobre muitos temas com enfoque para as boas perspectivas para a produção de soja no Rio Grande do Sul. Também vamos falar sobre o atual cenário da cultura do algodão no estado do Mato Grosso. As duas culturas devem ter um crescimento na próxima safra e por isso nós vamos detalhar estes dois cenários. Vamos ainda trazer a previsão do tempo para esta quarta-feira, atualizar as cotações, agrícolas e muito mais. Na abertura aqui do programa nós destacamos a mensagem do nosso grande parceiro, a BASF. Proteja o seu legado, o herbicida finale da BASF faz a descecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas para você começar no limpo. Herbicida finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. Esse então é o recado da BASF, a nossa grande parceira aqui do nosso podcast e você, ouvinte, também pode ser parceiro aqui do AgroLink, acessando agrolink.com.br, onde você pode conferir notícias, dicas de especialistas para realizar o melhor manejo no campo, acompanhar de perto as movimentações do mercado agrícola, consultar o maior banco fitossanitário para tornar a sua lavoura ainda mais forte e segura, além de acompanhar de perto a previsão do tempo detalhada, isso para a sua região. Então, acesse o nosso portal e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Hoje, é notícia que o poder de compra do avicultor está abaixo do necessário. Em setembro, o preço médio recebido pelo produtor na comercialização da caixa de ovos brancos apresentou retração. No Tocantins, autoridades alertam os municípios sobre as restrições para os eventos, equestres e aglomerações de equídeos. Esta medida visa evitar a disseminação do mormo no estado. No milho, a presença da cigarrinha e seus enfesamentos estão colocando os produtores em alerta. Veja, portanto, as recomendações de manejo mais indicadas para controlar este problema. E nós abrimos o programa de hoje com uma boa notícia. Vamos falar sobre o algodão no estado do Mato Grosso. A cultura deve registrar um crescimento de quase 15% no estado e a repórter Elisa Malicheski nos traz todos os detalhes. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. A área de algodão para a safra 2021-2022 deve crescer quase 14%, chegando a 1 milhão e 100 mil hectares no estado do Mato Grosso. A estimativa foi repassada pelo IMEA. O preço futuro da pluma tem atingido níveis recordes ao longo deste ano, o que tem animado os produtores. A demanda pela fibra também está aquecida com a retomada da economia global. No caso do Mato Grosso, um fator que contribui para a perspectiva é a semeadura da soja, que está ocorrendo de forma adiantada na comparação com a safra anterior. Em relação à produtividade, a estimativa é que sejam colhidas mais de 288 arrobas por hectare, o que representa uma alta de 3% em relação à safra anterior. Mais detalhes sobre a produção de algodão podem ser conferidos no portal AgroLink. Rivas. Muito obrigado pelas informações. Nós seguimos aqui com boas notícias. Vamos agora falar sobre a soja recortando o estado do Rio Grande do Sul. Isso porque com o início dos trabalhos do plantio da soja no estado gaúcho, a prosoja do Rio Grande do Sul projeta um crescimento de 3% na área cultivada, com uma produção superior a 20 milhões de toneladas. O plantio da safra 21-22 já está autorizado em solo gaúcho pelo término do vazio sanitário. E para atualizarmos este cenário da soja no Rio Grande do Sul, nós conversamos agora com o presidente da prosoja gaúcha, Décio Teixeira. Inicialmente, obrigado por esse contato. O que a gente pode esperar com relação à produção da soja no Rio Grande do Sul? Nós temos aqui uma área projetada de 6 milhões e 400 mil hectares aqui para o estado do Rio Grande do Sul. E se nós tivermos aí uma média que está sendo colhida nos últimos, no último ano principalmente, nós teremos aí em torno de 21 milhões de toneladas de produção. E a gente acredita também que para o ano que vem sempre estará aumentando de 3% a 4% a área do estado até atingir todas as áreas possíveis aí, inclusive as áreas de pecuária que estão sendo ocupadas. Agora há pouco tive uma informação aí que na economia do Rio Grande do Sul, a receita, a parte agrícola de Alegretes passou a ser a primeira do estado. Passou, inclusive, Tupanciretã, que era a primeira, que Tupanciretã foi para 15º lugar. Então, são novas áreas que estão entrando, como boa produção, né? Por exemplo, a soja levou um incremento de produção para Alegretes, que era só pecuária e arroz antigamente. Hoje tem três produções lá que trazem muita receita para o município. E eu acredito ainda que o Rio Grande do Sul tem muita área a ser ocupada, principalmente nessa região aí do Rio Guaiana, Alegretes. Já se fala até que Alegretes em poucos anos vai ser a maior área do estado. Agora, presidente, falando em relação ao custo de produção, o que os produtores podem esperar para este próximo ciclo agrícola? Enquanto os preços do mercado internacional estiverem nesse patamar, eu não vejo problema. O problema é que está fugindo do controle, o preço dos fertilizantes e dos químicos também, entende? Há uma pressão muito grande aí em cima do produtor. Para essa safra, o indoprodutor, na maior parte, já está comprado. Muito embora, muitos ainda não tenham recebido o que comprou, entende? A gente espera que as empresas cumpram o seu compromisso, né? Mas a nossa preocupação para o ano que vem, ela é bem maior. Em virtude de... Nós não temos a garantia de preço do produto, porque nós temos o nosso produto cotado em bolsa, né? Enquanto que aos insumos, isso aí está mais na vontade das empresas de venderem. Houve uma supressão muito grande de fabricantes, principalmente de químicos lá na China, né? Isso aí veio... Veio dar o resultado no mundo que está faltando produto, né? Então o produtor tem que se preparar e assim que tiver condições, já sempre deixar já o insumo contratado, para poder não chegar na hora e não tempo. E em relação à produtividade da oleaginosa no estado gaúcho? Pois essa produtividade, ela tem crescido nos últimos anos. Grande parte disso a gente acredita para a genética das sementes, né? E também para o tipo de preparo do solo, né? O produtor tem que ser preocupado em calcariar. Houve uma disparada nas vendas de calcário esse ano. Inclusive o preço subiu muito, inclusive do frete, né? Em função dos aumentos seguidos de óleo e diesel, né? Mas o produtor está se preocupando em equilibrar seu solo para ter uma maior produtividade. O Grande Sul está numa escala crescente de produtividade. E nós esperamos aí em pouco tempo o Rio Grande do Sul vai estar emparelhando aí nos 60 sacos por hectare. Isso seria uma média extraordinária, né? Esse ano nós tivemos na Bahia o recorde de produção foi 62 sacos na média do do estado da Bahia. E o Rio Grande tem condições. É só o tempo de se comportar adequadamente que nós chegamos nessa produção. Agora, presidente Décio Teixeira, eu gostaria que o senhor deixasse um alerta, uma dica para os nossos ouvintes, para os sojicultores, em específico os produtores do Rio Grande do Sul. Nossa preocupação está sendo na entrega dos insumos, principalmente os fertilizantes. Eles estão custando a chegar, tem empresas aí que a gente tem notícia que não estão cumprindo com as suas vendas, né? Nós estamos averiguando isso, já pedimos uma audiência com a secretária da Agricultura do Estado para conversar a respeito disso. Nós não podemos colocar em risco a safra futura, né? Embora seja essa que estejamos tratando, nós também temos que se preocupar com o futuro da nossa atividade. Então, o nosso presidente lá em Brasília, o Galvão, já acertou também uma audiência com a ministra da Agricultura para nós nos prevenirmos e sair na frente desses acontecimentos que estão pegando os produtores de surpresa. Há muita falta de entrega de fertilizantes e de insumos lá para cima, principalmente desse cantos. Isso preocupa muito o setor, porque quando chegar na hora de plantar e não tiver o insumo, aí a coisa vai ficar muito feita. Esta é a entrevista com Décio Teixeira, presidente da ProSoja no Rio Grande do Sul. E já que nós estamos falando sobre a soja, vamos trazer aqui dicas para potencializar ainda mais a sua lavoura. O Diego Pires, responsável pelo desenvolvimento de mercado de soluções da Basf, nos traz dicas de como evitar a presença de pragas e doenças no campo. As doenças são um dos pontos, um dos pilares que ele deve invertir a sua atenção do ponto de vista de controlar esses problemas e realmente chegar no final com a produtividade que ele planejou. E para hoje, para você realmente controlar essas doenças, você precisa de produtos que entregam essa tranquilidade de manejo. Você precisa ter produtos eficientes, com controles pronunciados, que realmente visam blindar essa soja contra o complexo todo de doenças. Hoje nós não podemos mais simplesmente focar num problema único, numa doença única, sabendo que tem um complexo inteiro atingindo a soja e que acaba por extrair essa produtividade que o produtor quer chegar. Por isso que a base, olhando esse cenário e entendendo também o cenário de algumas doenças de difícil controle, a gente entendeu que precisava fazer um produto inovador para o campo, que reunisse as características de eficiência, de praticidade e de comodidade na hora do produtor aplicar. Por isso que a base se estreia com essa formulação pronta hoje de um fugicida com um multissítio, um fugicida-sítio específico associado a um fugicida-multissítio, que é o que nós sabemos hoje que tem tecnologia mais avançada do ponto de vista de controle de doenças. Grande dica do Diego Pires nos trazendo alternativas para potencializar a produção no campo. Agora vamos virar a pauta e saber como fica o tempo. Amanhã de quarta-feira, a previsão do tempo com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nesta quarta-feira temos o aumento significativo das instabilidades sobre a metade sul do país. Essas instabilidades serão provocadas pela intensificação de uma região de baixa pressão que está atuando sobre o Paraguai, em conjunto com os ventos mais intensos nas camadas mais altas da atmosfera e o suporte de ar quente e úmido trazido da região amazônica em direção ao sul, carregados pelos jatos de baixos níveis. Essas chuvas ocorrerão com maior intensidade sobre o oeste do Amazonas, Acre, Rondônia, extremo oeste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Também teremos o registro de chuvas ao sul do Goiás, Pará e Tocantins, mas de maneira isolada. E especialmente no sul do Paraná e oeste catarinense, temos uma grande probabilidade para o registro de granizo. Já no sul do Mato Grosso do Sul, norte do Rio Grande do Sul e vale do Paraíba, na região sudeste, essa condição também existe, mas de maneira bastante pontual. Inclusive, sobre o sudeste, quem está provocando as chuvas é uma pequena área de baixa pressão na costa da região, com umidade suficiente para formar essas instabilidades. As chuvas poderão ocorrer de maneira bastante expressiva no sul de Minas Gerais, norte de São Paulo e Espírito Santo. Mas assim, num panorama geral para o Brasil, mesmo com bastantes localidades registrando chuvas, os volumes não serão tão elevados, ficarão abaixo dos 40 milímetros nos pontos de maiores valores na região sul. Agora, o que podemos ter para amanhã, quinta-feira, é o aumento das instabilidades e o aumento também dos volumes previstos. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo aí no estúdio, uma excelente quarta-feira a todos. Muito obrigado pelas informações. Reta final do programa de hoje e nós vamos agora atualizar os indicadores do algodão. A pluma abre esta quarta-feira sendo negociada R$ 187,73 em Barreiras, na Bahia, já em Araçatuba, São Paulo, R$ 184,87. Este é o indicador do algodão. Com estas atualizações, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!